Olá pessoal e aí como é que vocês estão? Todo mundo bem? Espero que sim. Aqui novamente é o Saulo Oliveira, aluno do terceiro período do curso de Arquivologia da UEPB e eu vim trazer para vocês mais uma dica do César. O tema de hoje é sobre resumo. O que é resumo? Quais os tipos de resumo? Quais as regras? Mas antes da gente entrar propriamente no assunto, eu quero convidar vocês a seguir a gente aqui no nosso canal do YouTube Projeto César UEPB e também lá no nosso Instagram Projeto César. E também para não esquecer de clicar aqui no sininho para receber a notificação de quando forem lançados os novos vídeos. Tá ok? Vamos lá? Resumo. O que é? Objetivamente um resumo configura-se como ato de selecionar as ideias e ou os elementos principais de uma obra, para de forma breve e direta e concisa criar um texto, utilizando-se dessa seleção para transmitir o que o autor da obra original propôs, o que o autor da obra original quis demonstrar, quis dizer, quis passar ao seu público. Esse processo de identificação e seleção das ideias e dos elementos principais é o que é chamado de sumarização. E esse processo é imprescindível, é importantíssimo para qualquer tipo de resumo. E aqui vocês lembram que há pouco eu falei em tipos de resumo. Por que isso? Porque existem vários tipos de resumo, existem vários modos e estruturas de se apresentar um resumo. Exemplo, a sinopse de um filme é um tipo de resumo muito presente, por exemplo, em jornais e em revistas. A orelha de um livro, que conta ali mais ou menos do que se trata a história daquele livro. É um tipo de resumo, um resumo literário, podemos dizer assim. Existe também aquele resumo crítico ou resenha, onde um jornalista tece críticas, dá sua opinião sobre um filme, um livro, uma peça, um CD, enfim, seja o que for muito comum em jornais, em revistas. Então existem vários tipos de resumo. Então o que vai diferenciar é justamente o público-alvo e o canal, o meio a ser veiculado esse resumo. Mas, como aqui a gente está tratando de resumos acadêmicos, de atividades que são voltadas para a universidade, para o mundo acadêmico, a gente vai seguir aqui o que está na norma da ABNT. Essa norma é a norma NBR 6028-2003. E ela determina que existem três tipos de resumo. Lembrando, resumos de cunho acadêmico. Eles são o indicativo ou descritivo, o informativo ou analítico, e o crítico ou resenha. Esse que também pode ser conhecido e encontrado como resenha crítica. E aqui eu convido os alunos, os aprendizes que estão ali, principalmente no primeiro ano da faculdade, a conhecerem mais sobre a ABNT e da importância da ABNT entrando num site que está aqui abaixo. Então, vamos lá para o primeiro tipo de resumo. Resumo indicativo ou descritivo. Esse tipo de resumo, ele apresenta apenas as ideias e ou os elementos principais da obra original. Dessa maneira, como não há profundidade de ideias, pode ser ainda necessário a consulta ter um retorno à obra original, a fim da gente entender o que de fato é discutido, mostrado, debatido na totalidade e no contexto da obra original. O segundo tipo de resumo, o resumo informativo ou analítico, até por esse próprio nome, analítico, a gente já pode ter uma ideia do que ele se trata e qual a diferença desse tipo, informativo ou analítico, para o resumo do primeiro caso. Diferentemente do caso anterior, o resumo informativo ou analítico pode dispensar a consulta à obra original, pois aqui, nesse caso, há um aprofundamento das ideias e dos elementos presentes na obra original. Então, nesse tipo de resumo, a gente já vai ter uma profundidade das ideias, dos elementos da obra original. Então, a gente já vai encontrar os objetivos, os métodos, técnicas, debates, resultados, conclusões e é justamente esse tipo de resumo que a gente encontra em monografias, em dissertações, teses, bem como em artigos científicos. E aqui ao lado, como exemplo, tem esse exemplo de um resumo informativo ou analítico. E vamos lá para o terceiro e último caso de resumo. Resumo crítico ou resenha. Diferentemente dos casos anteriores, o resumo crítico ou resenha é elaborado para debater, discutir ou opinar sobre uma determinada obra. Aqui, o autor que vai resumir ou resenhar a obra original, ele deve expor suas opiniões, sejam positivas ou negativas, a respeito daquela obra. Exemplos comuns são resumos críticos ou resenhas, a respeito de livros, filmes, peças teatrais, sobre algum determinado produto, que é muito comum hoje a gente encontrar os reviews no YouTube. Dito isso, uma observação. A estrutura do resumo crítico ou resenha é diferente em alguns aspectos dos outros dois tipos de resumo. Por quê? Porque nos dois primeiros casos, no indicativo ou descritivo, ou no informativo ou analítico, a gente não deve expor nossa opinião. Devemos ser neutros. Já o resumo crítico ou resenha, ele pede, ele exige a exposição das nossas opiniões. E aqui, a gente vai tratar sobre as regras, o que fazer e o que não fazer. Então, vamos lá. O que fazer? O primeiro ponto é referenciar a obra original, antes da gente começar propriamente o resumo. Então, antes da gente começar a escrever o resumo da obra que a gente quer fazer o resumo, ou a resenha, a gente tem que citar, antes, fazer uma referência de onde está partindo aquele resumo. De onde? Qual é essa obra original? O segundo ponto é utilizar verbos na voz ativa e na terceira pessoa do singular. E aí, eu vou entrar em dois pontos agora, sobre o que fazer, que não é consenso entre os profissionais, entre os professores, entre os estudiosos e pesquisadores, da área da linguística, que é o quê? Evitar parágrafos no meio do resumo e desenvolver um texto corrido e com progressão das ideias e dos elementos. Há exemplos do que é muito conhecido como o abstrato, aquele resumo que a gente encontra em monografias, em dissertações, em teses, em artigos. E por que isso? Como eu falei no começo do vídeo, a gente tem vários tipos de resumo. E para isso, a gente tem diferentes públicos, alvos e diferentes meios, veículos de divulgar esses resumos. Aqui, a gente está tratando de resumos de cunho acadêmico, que são resumos que têm por base a BNT. Então, por isso mesmo, é que ele tem uma estrutura mais rígida, mais robusta, mais concisa. Então, segundo a BNT, segundo a norma que já foi mencionada, um resumo, ele não deve ter parágrafos, ele deve ser um texto corrido, sem parágrafos, ou, então, só ter ali o primeiro parágrafo. Mais à frente, eu vou exibir um exemplo para vocês. E por que eu estou falando disso? E aqui eu vou falar da observação. Sobre esses tópicos, não há consenso na literatura, uma vez que há várias formas e tipos de resumo. A norma da BNT 6028-2003 é direcionada para produções acadêmicas do tipo monografias, dissertações, teses e artigos, por ser uma exigência mais formal. No caso de resumos solicitados por docentes, como atividades acadêmicas, atividades avaliativas nas universidades e faculdades, o ideal mesmo, para se tirar a dúvida, é perguntar, é questionar ao professor que passou a atividade. A forma que esse professor, a forma que esse docente, ele quer esse resumo. Se ele quer esse resumo, seguindo essa norma fixa, rígida da BNT, ou seja, só com um parágrafo, sem parágrafo nenhum, com palavras-chave, por exemplo, ou se ele é mais aberto. Se ele quer, por exemplo, um texto simples, onde ele possa verificar se, por exemplo, o aluno leu e compreendeu o texto, se o aluno foi competente, teve as competências de fazer a sumarização das ideias principais, entenderam? Então, nesse sentido, a dica é perguntar ao professor que requisitou a atividade, qual tipo, qual modelo e quais exigências ele quer nesse resumo, nessa atividade que foi solicitada. Agora, o que não fazer? E nessa parte, o que não fazer, aí de fato, é um consenso, não há mistério, não há segredo, e a gente deve evitar. O primeiro ponto é não fazer a referência da obra original. Por quê? Porque quem vai ler aquele resumo não vai entender de onde aquilo veio. O segundo ponto é não utilizar tópicos. Um resumo, ele é um texto corrido, coeso, com coesão. E não é um fichamento, por exemplo, como a gente viu em vídeos anteriores. Outra coisa, desenvolver o texto com parágrafos. E aí, novamente, tem que questionar, tem que perguntar ao professor o tipo de resumo, as exigências dele a respeito disso. Se ele quer seguir nas normas da BNT, nesse padrão mais rígido, ou se ele é mais aberto. E a outra coisa, que também é consenso, é que a gente não deve colocar elementos secundários. A gente deve se ater necessariamente ao processo de sumarização das ideias e ou dos elementos principais. E aqui eu trago para vocês um resumo acadêmico, de acordo com essa norma da BNT 6028, para a gente poder identificar um padrão. O primeiro elemento que a gente identifica, é o que? É a sinalização do que trata aquele texto. Então, é o que? O resumo. O que é? O que é aquele texto? É um resumo? É um fichamento? É uma resenha? É uma... É uma monografia? É uma dissertação? É um artigo de jornal? O que é aquilo? Deve ser sinalizado. O segundo elemento que não pode faltar, como já mencionado, é a referenciação da obra original. E isso antes do texto propriamente dito. E aí, como terceiro elemento, é o resumo propriamente dito. E aqui, novamente, eu toco no ponto que esse exemplo segue a norma rígida presente na ABNT. Então, como a gente pode perceber nesse tipo de resumo, nessa estrutura, nesse formato, a gente pode perceber por essa linha, pelas linhas, que não tem parágrafo. O texto é corrido. Nem tem o recuo inicial, nem parágrafos no meio do texto. Mas uma coisa também que a gente pode perceber é que os verbos são na voz ativa. E, como quarto elemento, tem as palavras-chave. Então, é isso, pessoal. Eu espero que a temática sobre resumo tenha ficado mais clara. Academicamente, segundo as normas da ABNT, temos esses três tipos de resumo. O indicativo ou descritivo, informativo ou analítico, o crítico ou a resenha. Mas, para atividades acadêmicas, atividades avaliativas nas universidades, a melhor dica, a melhor sugestão é realmente conversar com o professor e procurar entender quais as exigências, quais regras, a partir de que ponto ele quer que a gente, aluno, produza aquele resumo. E aqui, novamente, eu faço um convite a vocês a seguir a gente aqui no nosso canal do YouTube, Projeto César, o EPB, bem como também não esquecer de seguir a gente lá no Instagram, arroba Projeto César, para ficar ligados nos próximos vídeos, eventos, debates e outras atividades mais. Tá certo, pessoal? Até mais e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintal